Ela vem na favela, sabe que não pega nada E quem fala dela, hum, danada Esse é o jeito dela, toda descarada E com as inimiga, hum, desbocada Hum, desbocada, hum, desbocada Não fala dela porque ela é toda sensual Não fala dela porque o que ela faz é profissional Não fala dela porque ela é fora do normal Tu quer ser ela, né? Mas nem se você nasce esse igual Nem se você nasce esse igual Nem se você nasce esse igual Ela vem na favela, sabe que não pega nada E quem fala dela, hum, danada Esse é o jeito dela, toda descarada E com as inimiga, hum, desbocada Hum, desbocada, hum, desbocada Não fala, hum, desbocada, hum, desbocada Não fala dela porque ela é toda sensual Não fala dela porque o que ela faz é profissional Não fala dela porque ela é fora do normal Tu quer ser ela, né? Mas nem se você nasce esse igual Nem se você nasce esse igual Nem se você nasce esse igual Evitindo PC, EP, a garancê Avisa pra concorrência aí, ó Pros moadinhos Nós não quer medo não, nós quer respeito Respeito é bom e bravo da putaria Gosta pra caralho Ai, ó mané Tem que aturar a gente aí Gosta pra caralho 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 Gosta pra caralho